O Ministério do Comércio e Indústria promete se for apoio da Associação Negociante e Basação Agricultura Timor-Leste. Declaração promessa Snehato Rusi, Vice-Ministro do Comércio e Indústria Jacinto Barros Guzmão e a lançamento da Associação Negociante e Basação Agricultura Timor-Leste e a Salão João Paulo Comoro, sexta-feira. O Ministério do Comércio e Indústria, o Ministério do Comércio e Indústria, o Ministério do Comércio e Indústria precisa de material prima. O material prima tem que fazer produtos locais, a Associação Agricultura tem que produz, e depois depois de fazer produtos associação, material prima, a Associação Negociante e Basso Guzmão é produzido em material industri. Entretanto, o secretário do Estado do Associação Agricultura no Pescas, Cipriano Esteves do Hotel Ferreira, a Fiar Cata, a lançamento da Associação Negociante e se vê a resposta à preocupação da sociedade durante a Associação Negociante com a importação de Associação. O programa de Associação Negociante e Basso Guzmão muda os mecanismos de atendimento para pouco, e o programa hoje é um programa integrado. Associação Negociante e Basso Sãng Agricultura se prepara fasilidade hoto-hoto, quando a agricultura é um bom dia e a um processo de atendimento para o acesso. O programa hoje é um local, o lançamento, o lançamento da Associação Negociante e Basso Guzmão é um serviço. Agora, o programa hoje é um programa de associação Negociante e Basso Sãng Agricultura, e-ou garantir o acesso da agricultura e o território que é um bom dia e um bom dia e um dia. Asociação Negosiante Basasang Agricultura Timor-Leste e tem legalidade com o Ministério Justiça e a lorona em Fulanzullu e a lorona em Rua Sanolo Resinamento. Azinha Lola Zônico Pinto, Zemin.